Para a galera que não sabe muito, doutor, o senhor pode explicar um pouco sobre o processo de asilo? Já tivemos outros advogados explicando aqui, mas o senhor pode explicar o que é o pedido de asilo e quais são os grupos e subgrupos que podem participar desse processo? Por quais razões a pessoa pode pedir? Tá, basicamente existem dois tipos de pedidos de asilo, o pedido de asilo afirmativo e o pedido de asilo defensivo. O pedido de asilo afirmativo é quando você vai lá afirmativamente e aplica para o asilo. Você está aqui dentro dos Estados Unidos e manda sua petição, você não está colocado em processo de remoção do país. O processo de asilo defensivo é quando o governo já iniciou um processo de deportação e o governo só parou esse processo de deportação porque você falou, eu tenho medo de voltar para o meu país. Naquele momento o governo para, então aquilo é um pedido de asilo defensivo, defensivo que está usando como defesa para não ser deportado. E os pedidos de asilo, eles são analisados, tem que ter como base cinco, como se diz, cinco critérios. Tem que ser, você está sofrendo uma perseguição por conta da sua raça, tá? Quem está te maltratando, quem está te perseguindo, está fazendo por causa da sua raça. Ou por causa da sua religião, quem está te perseguindo, está fazendo aquilo por causa da sua religião. Ah, eu não gosto de católico. Quem está fazendo aquilo também, então, religião, raça, sua nacionalidade, tá? Sua opinião política, hoje está muito em voga aí, né? Opinião política aí, tá? Quantos amigos e familiares a gente perdeu de seguidores ali por conta de ter uma opinião política divergente. E o mais abrangente, o quinto, coloquei por último, mas não necessariamente é quinto, é ser membro, de um grupo social definido. Membership in a particular social group. Engloba. Aí, isso é muito, como se diz, evolui muito. Às vezes, um grupo, hoje, faz parte de um grupo que é elegível para asilo, amanhã ele pode notar. Então, ele está sempre assim. Geralmente, conhecidos, há sólido, é minorias sexuais, né? As pessoas de minorias sexuais que sofrem algum dano podem receber asilo por causa disso. A gente vê também até violência doméstica também. Então, define-se o grupo, por exemplo, mulheres guatemaltecas que sofrem perseguição, violência doméstica. Então, esse grupo social é bem amplo. Então, por exemplo, grupo social de... Deixa eu lembrar alguns aqui. Policiais honestos também. Eu já entrevistei um moço que citou esse nome. Pode ser assim... Por exemplo, o que a gente vê muito... O que geralmente não passa é violência urbana. Por exemplo, você tem um problema com o seu vizinho e o seu vizinho quer te pegar por causa disso, quer te matar. E isso é triste, você sofreu dano, mas não foi por causa de um desses cinco critérios. Você pode estar sofrendo horrores no seu país por causa, sei lá, gangues aí no Brasil, por exemplo. Comando Vermelho, PCC, aí já quase um segundo governo ali. Então, tem que analisar isso direito. Mas, por exemplo, a gangue MS-13, que é uma gangue famosa, forte, que tem muita presença em El Salvador e Honduras. Vocês, que tem muito pedido de pessoas de El Salvador, por exemplo, que se eu não me tornar membro da gangue, eles vão me matar. Então, por si só, medo de sofrer dano por não se juntar à gangue não faz parte de membership in a particular social group. Policiais, pode vir a ser, pode vir a ser, vai depender muito, assim, também, do onde cair, qual o oficial ali, mas o policial honesto, acho, não sei. Se deu certo aí, parabéns, mas eu não acho que é uma, porque tem que ser uma característica intrínseca ali, né? Por exemplo, a imutável, a cor, por exemplo, você não muda, né? Então, assim, tem que analisar bem cada caso. É, certo. Só para me explicar aqui, galera, não é que o cara é honesto e já conseguiu, não, tá? É que, por ele ser honesto, dentro de uma situação que ele viveu lá dentro, que ele não quis falar muito na nossa entrevista, ele estava sendo perseguido por isso, tá? Então, só para vocês entenderem que a situação era tão complexa que achamos melhor não falar o que era. Outra pergunta, doutor, ainda dentro desse processo de asilo. Nós sabemos que os cubanos, né, até um tempo atrás, quando adentrava os Estados Unidos, né, território americano, né, pisava ali, né? Dizem que até ali, na terra ali, já conseguia pedir asilo. Com a entrada do presidente Obama e devido a, né, todas aquelas coisas, né, políticas que a gente não entende muito, isso caiu ou ainda continua, doutor? Então, teve indas e vindas. Hoje, continua ainda o cubano que está aqui dentro aí, ele pode conseguir se beneficiar, principalmente pela condição do próprio país. Porque lá, em Cuba, é um crime você tentar sair do país. Então, se você, o governo, te manda para lá de volta, está te colocando uma situação em que você pode sofrer perseguição do próprio governo por você ter saído, fugido do país. Então, é uma situação que tem que ser analisada com cuidado aí. Eu não sabia disso não, sério mesmo. É, é proibido, né? Por isso que é bom estar sempre informado. Ó, vamos para o próximo superchat. Foi do Luan Rodrigues. E também teve um outro superchat aqui em cima que o moço esqueceu a pergunta. Mas depois eu olho aqui, ó. Se uma empresa mentir sobre ter trabalho... Se uma pessoa mentir sobre ter trabalhado ilegalmente no país. Exemplo. Delivre. E possivelmente ser descoberto. Pois, provavelmente, a conta foi alugada. Eu acho que aqui, doutor, ele está querendo dizer o seguinte. Pessoas que vêm para cá com algum vício classificado como não imigrante e trabalham ilegalmente em algum aplicativo, às vezes, de uma conta alugada. E se for descoberto, tem algum problema legal? O que o doutor pode falar? Tá. O que a gente tem que entender é o seguinte. Eu costumo dar aquele exemplo, né? Todo dia eu passo naquele sinal vermelho e nunca tomei uma multa. Não é o fato que eu não tomei uma multa que eu deixei de fazer uma coisa errada, né? Então, o fato da pessoa estar trabalhando ali sem uma autorização de trabalho, com vício de turista, por exemplo. Naquele momento que ela trabalhou, incide a operação jurídica em cima daquele ato ali e que é considerado que aquela violação ali já anularia aquele visto e aquele status daquela pessoa. Então, não é porque ela nunca foi pego que deixou de fazer uma coisa fora da lei. Então, tem que ter cuidado com isso. Mas, tem maneiras de chegar, de descobrir, assim. Eu, por eu ter trabalhado em várias... Eu também, minha natureza, assim, de conseguir descobrir as coisas, assim. Mas, por ter trabalhado muito tempo em agências que a minha obrigação era entrevistar as pessoas, você consegue, em pouco tempo, descobrir, pegar coisas ali que a pessoa acaba se enrolando. Então, mas o fato é... Trabalhou ilegal aqui é uma violação, não tem jeito. A lei diz isso e é assim, infelizmente. A única maneira de um trabalho aqui, você ainda conseguir chegar a um visto de residência permanente, mesmo tendo trabalhado aqui ilegalmente, é se você conseguir casar com um cidadão americano ali, ou ser parente imediato de um cidadão americano, você poderia ter um perdão ali por isso. Ou, se você tem um I-140 aprovado, que é aquela petição através de emprego, e o somatório dos dias que você trabalhou ilegal não passou de 180 dias. Aí, você poderia, mesmo assim, conseguir fazer o ajustamento de status aqui. Tá certo. Deixa eu pegar uma pergunta aqui do chat, senão a galera vai falar, você não tá lendo de ninguém aqui. Vamos pegar uma pessoa aqui, ó. Vamos pegar a Sandra Cuneio. Doutor Mark, um, até quanto, quando os filhos, o filho pode ser F2? Dois, posso casar com um brasileiro nos Estados Unidos? Na verdade, já vivemos juntos há sete anos no Brasil. Incluí-lo como F2? E três, quanto tempo de F1 eu posso migrar para o EB3? Então, são três perguntas aí, doutor, vou deixar até na tela aqui. Que aqui é pique do Enem, aqui, você já percebeu. Tá. Bom, Sandra, para ser considerado dependente em um vício de não-imigrante, o filho não pode ter 21 anos. Então, se tem até 20 anos de idade, 11 meses e 29 dias, ainda poderia fazer parte do F2. Completou 21, já sai debaixo do quarto da chuva ali dos pais, tá? Aí tem que ter o próprio F1, por exemplo. Posso casar com um brasileiro nos Estados Unidos? Na verdade, é vivente de um... Bom, vai depender até do estado onde esse casamento vai se dar. De repente, em alguns estados, poderia ter casamento aí. Eu não vejo problema, por que não? Você casar e incluí-lo como F2. Aí vai depender qual o status dele do marido aqui. Por exemplo, se ele já tiver com um visto esperado, com o status dele, por exemplo. Ele entrou aqui como turista. Passou os seis meses que deram para ele. Ele agora não conseguiria fazer a mudança de status para o F2. Por que? Para fazer mudança de status, o pedido de mudança de status tem que ser feito enquanto a pessoa ainda está em status. Então, mudança de status é de um status para outro status. Então, se você não tem status, não tem como mudar para outro status. Quanto tempo de F1 eu posso migrar para o F3? Bom, não tem tempo de F1... Como eu disse, o EB3 tem profissionais, experientes e sem experiência. Então, para o sem experiência, vai depender da posição a ser contratado. Se é posição ou uma posição que não exige experiência nenhuma, qualquer tempo de F1 já poderia dar uma entrada com um pedido para você. A única coisa que tem que tomar cuidado é com o chamado preconceived intent. Ou a intenção preconcebida. Você entra aqui com o F1. Logo que você entra aqui com o status de estudante, você vai dar entrada com um pedido de green card. O governo pode enxergar aquilo como uma fraude. Porque você, no momento que você entrou, você já tinha a intenção de chegar aqui e aplicar para um green card. Então, você disse para o oficial ali na fronteira que você estava indo para estudar, quando, na verdade, a sua intenção era emigrar. Então, qualquer atitude que seja tomada, que seja incompatível com aquele visto, e se você tomar essa atitude dentro de 90 dias, o governo pode ter a presunção que você cometeu uma fraude. Então, se for fazer alguma coisa, cuidado com os 90 dias. Tá certo. Só agradecer aqui ao Isaac Gregor, ele mandou R$5. Muito obrigado, Isaac. Se você mandar pergunta, eu faço aqui novamente. Você já percebeu, doutor, que aqui o nível das perguntas é Enem, tá? Então, o senhor se prepara aí. É, casca grossa. Eu avisei. O Leonardo Ayla, ele mandou R$5, muito obrigado. Ele perguntou o seguinte. Tenho mais de 15 anos de experiência na área de TI, em infraestrutura de redes e segurança de redes. Qual o melhor visto para trabalhar e residir sem sponsor, doutor? Os únicos vistos, Leonardo, sem sponsor na área de employment base, né? Os vistos de trabalho, são o EB1, pessoas com habilidades extraordinárias, ou o EB2, na modalidade National Interest Waiver, ou isenção da necessidade de uma oferta de trabalho, porque o que você vai fazer aqui é de interesse nacional. Então, tá vendo o nível, habilidades extraordinárias, EB1, interesse nacional, EB2. Esses dois tipos de categorias de visto, você não precisa de uma oferta de trabalho de um patrocinador. Então, se você for uma pessoa qualificada, então tem que adentrar nos requisitos da EB1, nos requisitos da EB2, ver se você se encaixa, quem sabe? Tá certo, vamos aqui para a próxima pergunta. Bom, o Miguel, ele mandou o superchat, um euro, muito obrigado. Se você mandar a pergunta depois, eu faço. Por favor, galera, mandem a pergunta dentro do superchat, hein? Mas ele mandou aqui embaixo, ó. Doutor, se uma pessoa teve uma deportação de cinco anos por motivo de trabalho sem visto, pego na imigração, qual a possibilidade de conseguir o visto novamente? Gente, observação, não ilegal, apenas trabalhou no prazo de turista. Isso é ilegal. O ilegal não necessariamente é a pessoa que só entra pelo México, ou que ficou além do tempo. Trabalhando é uma violação, a verdade é o indocumentado, né? Você trabalhou sem ter um documento apropriado para exercer aquilo. Bom, você, depois, se você tomou uma deportação de cinco anos, e se você não violou aquilo por mais de um ano, passados os cinco anos, você poderia pedir um novo visto. Porém, naquele momento que você está pedindo um novo visto, você tem que explicar tudo o que aconteceu com você. Por que você foi deportado, o que eu... Toda a situação. Aí, naquele momento, o cunso vai analisar a sua vida. Como é que está o seu vínculo com aquele país onde você se encontra? Será que se eu te der um visto de turista, você não vai fazer a mesma coisa aqui de novo? Então, ali, para você reconhecer agora, seu nível de argumentação vai ter que melhorar. Então, se suas circunstâncias da sua vida continuam a mesma, ou está desempregado, o emprego não é tão bom, você está numa idade ali que, provavelmente, você gostaria de se aventurar aqui novamente, isso tudo vai ser levado em consideração. Agora, se hoje você está numa posição em que você não precisa trabalhar num emprego que tem nos Estados Unidos para se manter, quem sabe? Tá certo. Até uma pergunta pessoal, doutor. Você consegue explicar para nós a diferença do porquê uma pessoa, às vezes, é deportada do aeroporto e falam que o gancho é cinco anos? Uma pessoa que ficou aqui nos Estados Unidos e passou de dois anos, sei lá, o gancho são dez anos? e porquê que, às vezes, falam que o gancho são, sei lá, três anos? Eu não sei. Tem diferenças. Sim. Sim. Bom, vamos entender o seguinte. Quando você chega no aeroporto, você ainda está considerado numa fronteira. Não é propriamente ainda dentro dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos fazem isso de propósito. Por quê? Quando você já está aqui dentro, a pessoa tem mais garantias, mais proteções, mais garantias da lei, tá? Quando você ainda está na fronteira, apesar de ter mudado isso aqui agora com o Trump, mas, via de regra, quando você está na fronteira, você é sujeito a o chamado expedited removal, remoção sumária do país. Então, por exemplo, você vem sem ter o documento apropriado para entrar aqui, um visto vencido. Conseguiu, de alguma forma, embarcar, mas você não tinha o visto. Descobriu que você está vindo para cá para trabalhar, por exemplo. Uma coisa é ter que ter cuidado, por exemplo, às vezes você vem, conseguiu o visto, está tudo bonitinho, mas abre sua mala ali, está cheio de diploma, tem cartinha da namorada se despedindo, boa sorte aí nos Estados Unidos, boa sorte no novo emprego. Então, naquele momento ali, o CBP, Customs and Border Protection, pode colocar em uma deportação sumária, ou seja, você não tem direito a um advogado ali e nem ver um juiz de imigração. A única forma de barrar aquela remoção é, o oficial vai te fazer uma pergunta, você tem medo de voltar para o seu país de origem? Se você falar sim, ele tem que parar, mas você não vai andar, não, eles vão te mandar para um centro de detenções para ficar lá e ouvir um oficial de asilo. Você fica lá até ser ouvido pelo oficial de asilo e determinar o que vai acontecer com você. Essa deportação sumária ali, ela pode, ela te dá os cinco anos, né, que você mencionou aí. Quando você já está aqui dentro dos Estados Unidos e você ficou sem status por mais de 180 dias, quando você sai dos Estados Unidos, isso só engatilha quando você deixa o país, naquele momento entra a lei do barramento de três anos. Então, sem status, 180 dias, mas se você não sair, ela não engatilha. Saiu, barramento por três anos, ou seja, você não pode ter um visto por três anos. E outra coisa, um dia sequer que você fica aqui nos Estados Unidos sem status é suficiente para deixar aquele seu visto que você utilizou para entrar nulo. Ele é automaticamente revogado. Você ficou aqui sem status por mais de um ano, saiu dez anos de barramento.